Música Bem-vindos ao Anime Friends 2024! Eu sou Doctor e hoje pessoal vou trazer para vocês um dos maiores eventos de cultura japonesa aqui em São Paulo, então chega em relação e bora para o vídeo! Música Um dos pontos fortes aqui pessoal no Anime Friends, é claro, é o Arts Alley, que trouxe vários artistas, traz vários artistas para o evento quadrinistas, artistas independentes e eu vou mostrar um pouquinho desse Arts Alley aqui para vocês! Muita arte legal pessoal, bastante mesa, eu não lembro quantos artistas eles trouxeram, mas tem vários tipos de artistas, olha só! Esses daqui de pelucinhas, olha só! Bottoms, pins, fanartes, muita arte legal! Olha só pessoal, vamos dar uma olhada aqui, olha aqui, acho que é Omigurumi o nome disso daqui, muito bacana! Não dá para mostrar tudo, porque gente, sério, é muita mesa, olha só, tem desse lado, daquele lado, é muita mesa, então vou tentar mostrar um pouco de tudo aqui para vocês! Mas olha só, vários artistas trazendo seus trabalhos aqui, seus prints, olha só, essa artista aqui eu adoro! E a Buzana, adoro ela, tenho várias artes dela no meu quarto, e é claro né, a fila dela é gigantesca né, tem artes maravilhosas, sempre tem fila enorme! E gente, está meio lotado né, é quinta-feira aqui, o primeiro dia do evento, o único dia que é de graça né, que o pessoal disponibiliza, e olha só, muita arte da hora! Lotado pessoal, lotado! Depois eu vou passar em cada mesa, vou ver cada artista né, vai que eu acho alguma coisinha legal para mim, muita coisa legal! Olha aí pessoal, várias artes, bem bacana! Você que gosta de arte, quer apoiar o artista brasileiro? É só ir no Arts Alley, pegar um printzinho, um pin, um bottom, tem muita arte bacana pessoal, e não é caro, não é caro! Olha só que lindo gente! Muito da hora! Várias artes legais aqui! Gente, sério, esse aqui deve ser o segundo ou terceiro maior Artes Alley que eu já fui, aqui em eventos aqui no Brasil, ele está gigantesco, esse Artes Alley aqui dessa Anime Friends está maior do que o dos outros anos, achei isso daí um ponto muito positivo, e tem diversos artistas, eu achava que já estava no final aqui do Artes Alley, mas não! Tem toda essa parte aqui também, isso é um ponto muito positivo para o evento! Música Música Tá rolando algumas ativações aqui, é essa ativação aqui que o pessoal está jogando Baseball, muito legal, olha só, ela ali está arremessando e o cara está atirando, rebatendo na verdade, atirando não, muito legal, aí ó, e parece que você ganha alguma coisinha se você acertar o alvo, bem bacana! Gente, sério, a edição desse ano do Anime Friends está fantástica, tem bastante atração, coisa que não tinha nos outros anos, achei isso bem bacana, e está bem legal, cara, muita coisa legal, olha só, um ringue de luta aqui, tem ali atrás o negócio do Baseball, bem bacana! E é claro, uma coisa que tem que ter em todo evento são as lojinhas, e agora eu vou mostrar para vocês algumas lojinhas aqui do Anime Friends! Música 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 Estande da Panini, pessoal, não podia faltar, né? Todo evento tem que ter o estande da Panini, vamos dar uma olhada nele, pessoal? Meu, o estande da Panini nesse ano está bem arejado, né? Está bem mais espaçoso, olha só, trouxeram aqui vários mangás aqui, gente, confesso que eu não entendo muito de mangá, mas olha só, eu estou vendo aqui, ó, que eles estão com 20% de desconto, hoje, né, quinta-feira, estão com 20% de desconto, então praticamente todos os mangás, né, estão com 20%, na verdade eu não sei se são os mangás ou se é um pouco de tudo, e vocês podem ver que está bem lotado, números, títulos e formatinhos de padrinho, olha só, vários aqui, esses daqui da Marvel, muito legal, Bem, pessoal, não vai dar para mostrar o preço de tudo, mas, né, geralmente é preço que eles trazem para todos os eventos, né, que a Panini traz para todos os eventos, é mais ou menos o mesmo preço, só hoje, né, que está tendo 20% de desconto em tudo E, é claro, não podia faltar, uma das minhas lojas favoritas também, aqui no Station, que, inclusive, tem dois vídeos no canal mostrando as lojas, né, que fica lá no bairro da Liberdade, é, vou deixar o izinho aí, aí em cima, e também vou deixar o link na descrição, eles trouxeram inúmeras peças de animes, mangás, coisinhas nerds, muita coisa legal, pessoal, vários títulos, né, a loja está bem pequena, né, confesso que os outros anos era maior, Mas aí, ó, trouxeram um monte de coisinhas, olha só, o preço varia, né, de acordo com a peça, tem peças mais caras, peças mais baratas, peças menores, articuladas, estátuas, mas aí vai do seu gosto, né, Se você gosta de articulado, se você gosta de estátuas, se você não tem dinheiro muito, né, para comprar algo grande, aí tem vários, Vários peças, lembras, valores. Tem uma área aqui, gente, do pessoal jogando esses jogos antigos, então, olha só, Super Mario World, Muito legal, o pessoal está jogando aqui, nos próprios consoles, né, cara, bem bacana essa área aqui, muito console legal, também tem uma lojinha, Olha só, lojinha de joguinhos, olha aí, pessoal, que da hora, Master System, olha só, SEGA, cara, bem da hora. E olha aí, pessoal, já estou aqui em casa, acabei de chegar do Anime Friends, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de dar like ou dislike, né, caso não gostou, Comentarem nos comentários se você achou uma coisa legal do vídeo, e é claro, se inscrever no canal, isso ajuda muito o desempenho do canal, tá, pessoal? As redes sociais do canal estão passando aqui na tela e também estão aí na descrição, vou tentar deixar alguns vídeos linkados também aí na descrição, relacionados a esse vídeo aqui do Anime Friends. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Fiquem com mais vídeos e tchau, tchau! Fiquem com mais vídeos e tchau, tchau!